por que Deus está demorando tanto você já fez essa pergunta você já ficou desanimado por pensar que Deus não tá ouvindo aí sua oração que Deus não se importa com você que Deus já deu vitória fulana e a cicrana e a suína não chegou né quem sabe por algum momento você já pensou assim ou não tá passando assim porque fulana tem ou não tenho Deus fez lá e não fez cá fulana casou não casei fulana foi promovido não fui Deus já operou lá na casa da irmã cicrana e na minha não por que meu Deus porque a minha vitória tá tão longe de chegar me parece tão distante o salmista também perguntou certa vez a Deus lá no Salmo 10 e ele disse Senhor porque está tão longe porque o Senhor se esconde no tempo da angústia amado amada do Senhor nós não podemos deixar esse sentimento tomar o nosso coração embora ele exista embora muitas vezes por conta do tempo esse sentimento tenta nos dominar mas aí Jesus chega para quebrar isso aqui e dizer filho meu filha minha olha não entenda dessa forma ei Jesus tá falando com você filho meu filha minha eu estou perto eu estou te ouvindo eu tenho ouvido teu clamor eu tenho recolhido as tuas lágrimas e aí Jesus para contar para a gente de uma forma que a gente entende ele vai lá no evangelho de Lucas no capítulo 18 e ele conta a história de uma viúva conta a história dessa mulher que precisava resolver a sua causa e que por muito tempo o juiz não fez questão de atendê-la lá no evangelho de Lucas 18 se você quiser ler tá lá eu estou durante essa semana trazendo essa palavra e hoje eu vou finalizar com essa palavra amado amada nós aprendemos que todos nós temos algo que queremos muito e que precisamos buscar precisamos estar na presença do nosso justo juiz porque é ele quem resolve as nossas causas e Jesus ainda faz questão de comparar não com juiz justo ele podia ter posto aqui um juiz justo mas ele não pois ele pois um juiz injusto só para fortalecer mais o que ele queria passar para a gente ele colocou um homem mau aqui para dizer olha até o homem mau atendeu a viúva tá quanto mais eu eu que sou bondoso eu que sou amor eu que sou e de uma maneira bem bem clara Deus está dizendo assim poxa será que você ainda acredita que eu não estou atento e eu não irei julgar a tua causa Deus está falando com você nesta manhã hoje amada já nesse iniciozinho dessa mensagem tira essa incredulidade do teu coração porque tem muita gente que ainda tá lá na porta mas já nem acredita mais que ela vai se abrir e o senhor jesus ele está dizendo eu estou julgando a tua causa eu estou julgando a tua causa porque eu sou bom eu sou justo eu sou amor aleluia agora ele diz assim olha filho amado filha amada eu quero te ensinar uma coisa eu quero ensinar você a ser persistente eu quero ensinar você a ser perseverante eu quero ensinar você a cavar o poço e aí eu quero você na porta na porta e eu não quero que você saia da porta porque um dia a porta vai se abrir tá isso aqui é Deus que está dizendo e eu quero frisar aqui para você eu não estou dizendo que o que você está pedindo vai acontecer que seria muito bom seria muito bom muito cômodo para mim como ser humano tudo que eu pedisse a Deus Deus fizesse quando eu digo que a porta vai se abrir amada eu estou dizendo assim ei Deus está fazendo e uma hora ele faz um negócio que você fica impressionado você fica abismado você fica até assustado às vezes com o que ele faz mesmo não sendo o que você pediu mesmo não sendo o motivo pelo qual você estava na frente da porta só que Deus ele naquele processo em que você estava lá batendo ele preparou o teu coração para que quando a porta fosse aberta independente do que você estava esperando você receba com alegria você está entendendo nesse processo Deus está trabalhando lá dentro do teu coração então entenda mais uma vez não saia da porta se você guardar só isso aqui da mensagem eu já estou feliz porque amado amada eu não queria para mim seria muito mais cômodo dizer assim Deus vai fazer o que você está pedindo como muitas vezes né a gente vê Deus vai cumprir aí o desejo do teu coração se o teu coração tiver com um bom propósito de Deus do coração de Deus no teu e ele cumprir glória a Deus mas em nenhum momento a Bíblia me diz que Deus vai fazer o que eu quero que ele faça porque Deus não é meu empregado Deus ele é meu pai e um pai sabe do que o filho precisa ele está dizendo assim olha o que você necessita para o teu bem eu irei fazer a porta vai se abrir a porta vai se abrir agora olha não desiste de estar na porta não desiste de insistir nisso e é exatamente o que Jesus quer falar aqui através dessa parábola o tema central aqui dessa parábola dessa história é exatamente a oração perseverante Clarice então vou deixar de pedir não pelo contrário a Bíblia está dizendo que peça peça com certeza no coração de que Deus te ouve e de que a tua oração será atendida bata na certeza de que a porta será aberta mas que a vontade de Deus ela prevaleça agora eu preciso entender que a vontade de Deus ela é melhor para mim e por isso eu não devo ficar aflita será que quando a porta se abrir vai ser exatamente do jeito que eu pedi meu irmão quando a gente confia em Deus a gente diz assim Senhor se não for eu te agradeço imagine aí você com seu ente querido no leito de um hospital você vai pedir para ele morrer não vai jamais jamais mas você está lá na porta não está Deus faz Senhor eu creio que tu é Deus de cura Pai põe ar nesse pulmão põe sangue novo nessas veias dá um coração novo põe um rim novo Deus Deus arranca aí esse câncer a gente ora sim não é? a gente está lá na porta batendo esse é o nosso pedido a gente quer o que eu cura a gente quer aquele aquele ente querido nosso pai, nossa mãe, nosso irmão, nosso filho juntar a gente a gente não quer que ninguém morra mas ao mesmo tempo a gente diz assim Senhor o meu coração o meu coração está aqui aberto para aceitar a tua soberana vontade você está entendendo o que a Bíblia está dizendo aqui? peça mas esteja com o coração aberto para aceitar a soberana vontade de Deus não queira colocar Deus no canto da parede que você vai estar agindo de maneira errada porque Deus Ele sabe Ele sabe muito melhor do que eu muito melhor do que você aleluia esse é o tema central dessa história não desista não desista não desista aleluia aleluia Deus ouve as orações Ele faz o que é correto a Bíblia me diz que Deus Ele faz justiça e eu preciso apenas confiar na plena justiça de Deus porque a gente é muito ruim em julgar você já percebeu isso? faço questão de fazer você perceber isso meu irmão a gente julga muito errado olha é por isso que a Bíblia precisa ser o meu manual o meu manual isso aqui é um manual manual sabe o que é manual? é que você precisa ler que a gente nunca lê quando chega um ventilador novo a gente precisa ler ontem eu comprei um secador de cabelo aí foi o que eu fiz pego o manual amassa e joga a gente não lê o manual aí eu não vi estou dando um exemplo não aconteceu isso não só um exemplo eu não vi que o secador que eu comprei lá no Mercado Livre é 110 eu vou ligar ele no 120 pum né eu não vi que é 220 eu vou ligar no 110 dá errado tem uma forma que não dá errado não sei explicar não mas deu errado pronto vamos dar um outro exemplo um dia desses eu comprei uma slime que é slime é aquela massinha de criança comprei para a Alicinha tem um manual não li o manual aí a gente começou a misturar lá os materiais lá tem a cola tem o ativador né só que a mãe sabe essas coisas tem os glitters a gente saiu misturando mas ficou uma melequeira não prestou aí Clarinha chegou Clarinha minha filha mais velha disse mãe você não viu no manual que é para botar essa essa poção juntar com essa poção aqui eu vi não li nada filho isso aí eu vou perder tempo lendo amado deu errado tem que ler o manual a Bíblia é o nosso manual quando a gente mergulha nessa Bíblia a gente nessa palavra através da Bíblia a gente vai aperfeiçoando o nosso senso de justiça porque o nosso senso de justiça ele é péssimo é por isso que eu preciso me parecer mais com Jesus se eu não leio o manual eu não me torno uma pessoa mais justa e se eu não me torno uma pessoa mais justa eu vou julgando errado eu vou julgando de acordo com o que eu acredito com os meus sentimentos por exemplo está lá um casal brigando e a mulher vem e me pede um conselho me parece que eu tenho muita dificuldade de entender o lado do homem eu sempre vou favorecer a mulher porque eu sou mulher então eu julgo com o meu senso feminino você está entendendo que nós somos péssimos em julgar? por que eu estou falando isso Cláudia? é para você entender que você é injusto injusto no seu pedir injusto no seu pensar injusto quando você só olha para as suas próprias necessidades e se esquece da necessidade dos outros e que a gente precisa confiar na justiça de Deus você está entendendo? você está entendendo o que eu estou falando aqui? você precisa ficar bem descansar dizer ó Senhor a minha justiça o que eu entendo nisso é que deve ser assim mas o que o Senhor quiser fazer faça porque o Senhor é justo se o Senhor quiser atender meu pedido é que o Senhor atende mas se o Senhor quiser abrir a porta e o Senhor quiser conceder algo que não seja exatamente o que eu venho pedindo até hoje eu confio na tua justiça esse juiz amado pelo qual eu estou trazendo aqui a palavra a você é por ele por meio dele ele é justo ele é justo para julgar a tua causa agora eu vou te falar uma coisa também sendo a tua causa justa eita Deus meu irmão por você ele estremece a terra por você ele derruba muralhas por você ele abre o mar por você também ele fecha o mar aleluia por você ele mata a gente por você ele coloca a gente num leito de hospital por você meu irmão você não imagina o que ele é capaz de fazer esse é o Deus que eu sirvo esse é o Deus que eu tenho prazer de pregar a palavra dele todo dia aqui na Rádio Novas de Paz esse é o Deus que onde você vai ele põe um anjo lá pra te proteger que não permite que nenhum mal chegue na tua tenda nem praga alguma te alcance aí ele diz assim será que o Deus todo poderoso juiz justo não vai fazer justiça aos seus escolhidos que clamam por ele de dia e de noite aleluia a gente vai aprendendo a esperar esperar com paciência no Senhor aleluia louvado e engrandecido seja o nome do Senhor e pra gente orar meu amado amada do Senhor Jesus eu quero dizer a você que sempre vale a pena esperar no Senhor sempre vale a pena esperar no Senhor esperar na porta esperar perseverando veja deixa eu dar aqui uns exemplos de pessoas que não souberam esperar ei você que tá pensando em sair da porta me escuta aqui você que tá dizendo não vou mais esperar esse negócio não não vou mais vou sair daqui vou desistir veja o povo de Israel não esperou Moisés descer do monte e fizeram um bezerro de ouro tá lá em Êxodo no capítulo 32 versículos 1 e 2 Moisés disse ó eu vou ali subir no monte vocês me esperem me esperem aí que eu tô voltando povo lá Moisés tirou do Egito vai pro deserto esse povo aí lá em Êxodo no capítulo 32 a Bíblia me conta que o povo ao ver que Moisés demorava a descer do monte juntou-se ao redor de Arão e lhe disse venha faça para nós deuses que nos conduzam pois é esse Moisés o homem que nos tirou do Egito nós não sabemos o que lhe aconteceu aí Arão responde tira os brincos os brincos de ouro traga pra mim aí eles começaram ali a pegar os brincos de ouro o que tinha lá de ouro e fundiram e fizeram aquilo daquilo índolo modelaram ali com a ferramenta de uma forma que ficou no formato de um bezerro e aí Arão disse olha aí podem adorar esse daí vai ser o nosso novo Deus agora que loucura né não souberam esperar Moisés vai sobe ao monte pra receber instruções de Deus o povo fica ali agoniado vamos esperar Moisés descer esse homem lá que foi buscar a gente no Egito acho que ele não volta mais vamos adorar agora o bezerro de ouro a gente sabe a gente sabe que quando Moisés desceu ali do monte ficou indignado e Deus diz a Moisés olha o meu povo se corrompeu porque não soube esperar Deus por um momento quis consumir aquele povo Deus disse o povo de dura servir meu Deus que coração duro não quis esperar Deus ficou indignado ei você que não quer esperar mais deixa eu dar outra lição aqui pra você o filho pródigo o filho pródigo ele não quis esperar o tempo certo de receber a herança dele isso aqui é uma lição pra gente ele diz olha pai me dá aí as coisas que eu tenho que eu quero viver a minha vida eu quero ir pro mundo eu quero curtir a minha mocidade e aí a gente sabe a história o filho pródigo vai e gasta tudo que ele tinha com bebidas com farra com amigos com mulheres não quis esperar o tempo certo então amado amada nós precisamos aquietar o nosso coração nós precisamos saber que o nosso Deus ele tem acompanhado toda a nossa história e que no tempo certo as coisas vão acontecer espera mais um pouquinho tenha esperança eu louvo a Deus pela sua palavra que renova a nossa esperança esperança é confiança que nós temos que Deus está fazendo ainda que não seja da forma que eu penso espero e quero mas Deus está fazendo olha que coisa linda o salmista nos diz lá no salmo 62 e 5 somente em Deus ó minha alma espera silenciosa porque dele vem a minha esperança a alma está lá ó silenciosa esperando sem o fazer sem reclamar sem murmurar sem praguejar ó senhor a minha alma está esperando silenciosa em ti Deus tu és a minha esperança Deus que oração linda né do salmista tem uma coisa pra dizer a você amado você não vai ser decepcionado eu te garanto que Deus não vai decepcionar você Deus não vai decepcionar você com o que ele fizer você já pode ter se decepcionado muito aqui porque você esperou algo de alguém você esperou que algo ia acontecer de uma forma mas você se decepcionou alguém disse que ia te ajudar e não te ajudou alguém disse que ia fazer e não fez alguém disse que estaria com você e não esteve aí você se decepciona e pensa que com Deus é da mesma forma Deus está falando com você dizendo assim eu não vou te decepcionar aleluia eu dei exemplos aqui de pessoas que não souberam esperar deixa eu dar um exemplo agora de pessoas que souberam esperar aleluia aleluia Abraão ele creu contra a esperança e ele teve o seu filho a bíblia diz que Abraão contra toda a esperança em esperança creu o que é isso Clarissa quando ele não tinha motivos nenhum mais para crer meu irmão isso aqui é muito forte isso é coisa de doido esse evangelho ele é louco ele é loucura quando a gente pensa humanamente nele Abraão contra toda a esperança ou contra tudo aquilo que lhe dava motivos para não crer ele simplesmente creu tenha fé você não está vendo continue crendo não está ouvindo continue crendo não mudou continue crendo que vai mudar não abriu ainda continue crendo que vai abrir por que Abraão não tinha motivos para crer porque Deus disse a ele que ele seria pai de grandes multidões mas ele reconheceu que ele já era velhinho que o seu corpo já estava sem vitalidade porque ele já tinha cem anos de idade olhou para Sara Sara também já estava sem vitalidade mas a Bíblia diz que ele não enfraqueceu na fé meu irmão não enfraqueça na sua fé mesmo assim ele não duvidou nem foi incrédulo em relação a promessa de Deus essa é a fé que eu preciso ter estando plenamente convencido de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido sabe o que é isso? não pode restar espaço para dúvida vai fechando as brechas de dúvidas repreendendo em nome de Jesus toda dúvida da sua mente se o seu coração vem dado aí indícios de incredulidade em nome de Jesus repreende essa incredulidade repreende você que tem sido tomado diariamente por pensamentos negativos aleluia Deus manda te dizer Deus manda dizer a você no dia de hoje você tem a sua boca para repreender e para profetizar bênção sobre a tua vida então repreende esses pensamentos negativos repreende essas emoções negativas e profetiza bênção profetiza bênção profetiza bênção sobre você sobre os teus pensamentos profetiza bênção sobre os teus profetiza bênção sobre o teu casamento profetiza bênção sobre a tua casa profetiza bênção sobre o teu ministério Profetiza a bênção sobre o teu emprego Sobre a tua vida financeira Sobre o teu comércio, sobre os teus estudos Profetiza, profetiza, profetiza E deixa eu ensinar você como é Meu irmão, olha, tem dias que a gente acorda pra baixo Tem dia que a gente acorda pensando assim vai dar tudo errado Repreende em nome de Jesus e diga assim vai dar tudo certo Porque o meu Deus, ele é comigo Mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita Mas eu não serei atingida Vão se levantar contra mim Mas não prevalecerão contra mim É assim Você tá entendendo como é que faz? Esse evangelho ele é simples Vai dar errado, vai não, vai dar certo em nome de Jesus Meu Deus estará comigo Eu vou enfrentar e eu vou vencer Eita, a Sarah já tá velhinha A Sarah nem gravida mais, não tem como Isso aqui foi coisa da minha cabeça Que Sarah um dia ia me dar um fim Em nome de Jesus Eu não duvidarei da promessa Eu não serei incrédulo em relação à promessa de Deus Eu sei que o meu Deus está comigo Vai ficar assim a vida inteira Vai ficar assim a vida inteira? Vai não Eu tô orando Deus tá trabalhando E quando você encontrar esse segredo E você colocar em prática na sua vida Você será uma pessoa alegre Você vai conseguir ser cada dia mais confiante e ousado Pra não ter medo de nada Pra enfrentar tudo Amém? Então levanta a tua cabeça no dia de hoje Ainda que as circunstâncias digam que não O que Deus prometeu, Ele afiou pra cumprir Oh, aleluia 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 Que possamos aprender a esperar no Senhor todos os dias E a não sair da porta Confiando Que sempre o melhor de Deus, Ele virá Minha amada Tenha plena convicção disso E diga assim agora Eu aguardo o melhor de Deus Eu aguardo o melhor de Deus Porque Deus, Ele sempre dá o melhor Ele já deu o Seu Filho Jesus Porque Ele não daria o melhor pra você Muito além do que o que você tá pedindo Eu aguardo o melhor de Deus Eu aguardo o melhor de Deus